O Natal é das crianças Costuma-se dizer que o Natal é das crianças, mas afinal, o que sabem os mais pequenos sobre a quadra natalícia? O Expresso foi descobrido. O Natal é o nascimento de Jesus. O Natal é uma época do ano onde se festeja e oferece muitas prendas. É o dia em que Jesus nasceu. Quem é o Pai Natal? É o godo de babaliga. Na minha casa eu penso que o meu pai já foi o Pai Natal. Está em cara do Pai Natal. Tu não achas que são os pais que fingem que são o Pai Natal? Tu acreditas no Pai Natal? A mãe linda e as lindas existem. O Pai Natal somos todos nós, por causa de que todos nós queremos prendas com o que há com outros. O que é que o Pai Natal vem fazer à casa dos meninos? Então, é para os presentes mais tarde o Natal. Olha, e todos os meninos podem receber prendas? Sim. Todos? Menos o que se porta ao mal. E tu portaste-te bem este ano? Sim. Olha, e que prendas é que queres receber? Muitas. Ser um Pai Natal para todos. Pai Natal, feliz ano novo e sempre uma desprezção. Que não ficam com estes impactos e que fiquem bem. Que nunca façam mal a ninguém. Pai Natal, feliz ano novo e sempre uma desprezção.